Na adversidade, Deus estava lá Nos dias difíceis, Deus estava lá Olha, quando eu chorei, Deus estava lá Me ensinando a adorar, me forjando pra lutar Quando a ferida se abriu, eu pensei que era o fim Quando o mundo disse não, foi Jesus quem disse sim Com seu amor, ele me olhou e a sua obra em mim gerou Hoje eu sou cicatriz de uma ferida que sarou Eu sou uma pérola que Deus gerou no fundo do mar O seu valor ele me deu Hoje eu posso cantar Eu não merecia mais, ele me achou Eu sou joia preciosa Pois Jesus é o meu valor Não importa a dor que você está Deus está contigo, não vai te deixar Em meio ao sofrimento, ele vai morar Em seu coração gerar Precioso adorador Quando a ferida se abriu E eu pensei que era o fim Quando o mundo disse não Foi Jesus quem disse sim Com seu amor, ele me olhou E a sua obra em mim gerou Hoje eu sou cicatriz de uma ferida que sarou Eu sou uma pérola que Deus gerou no fundo do mar O seu valor ele me deu Hoje eu posso cantar Hoje eu posso cantar Eu não merecia mais, ele me achou Eu sou joia preciosa Pois Jesus é o meu valor Eu não posso explicar Jamais poderei pagar Eu não posso mensurar Eu não posso mensurar O seu amor Impossível descrever Minha vida inteira oferecer Será o meu louvor O meu louvor Eu te entrego, Senhor A minha vida, o meu louvor O seu valor ele me deu Hoje eu posso cantar Eu não merecia mais, ele me achou Eu sou joia preciosa Pois Jesus é o meu valor Eu sou uma pérola que Deus gerou no fundo do mar Eu sou joia preciosa O seu valor ele me deu O seu valor ele me deu Hoje eu posso cantar Eu não merecia mais, ele me achou Eu sou joia preciosa Pois Jesus é o meu valor Eu sou joia preciosa Eu sou joia preciosa Pois Jesus é o meu valor Eu sou joia preciosa Pois Jesus é o meu valor Eu sou joia preciosa Ele me achou preciosa Eu sou joia preciosa Legenda Adriana Zanotto